O choro é de emoção Eva e os seis irmãos não viam José há 43 anos Ela tinha 9 anos de idade quando o irmão saiu de Pernambuco E Roberto nem conhecia o José Com o olhar perdido e sem acreditar nesse encontro José Vicente da Silva, hoje com 67 anos de idade Saiu da cidade de Saloá, localizada no estado de Pernambuco Quando tinha 17 anos Foi trabalhar em Mato Grosso do Sul Depois veio para o Paraná E hoje ele mora com a esposa e os filhos na cidade de Perobal O tempo passou e ele perdeu o contato com a família Mas os irmãos nunca perderam a esperança de reencontrar o José É uma emoção muito grande que a gente sente Por tempo que a gente está sozinho, largado E através da minha irmã, que ela conseguiu localizar, eu não estava Aí que teve esse encontro maravilhoso Através de Deus Mas sempre que o meu sonho na vida era se encontrar com todos eles E depois ir para a frente e ir lá para ver meu pai e o resto dos meus irmãos E olha que o senhor veio lá de Pernambuco Tentar a vida aqui para o sul do país E o senhor já tinha perdido a esperança de encontrar os irmãos O que o senhor pensava? O que passava na sua cabeça? Ah, teve uma época que eu dei, parece que tinha coisa que a gente pedia agora A esperança de não encontrar mais eles Aí fui para o Paraguai, andei para ir para cá Aí depois que eles me localizaram, que eu vi Não, agora vai dar tudo certo Uma hora Deus apronta um encontro que nós se encontrou Eu e lá, eles vêm aqui Deu certo que Deus preparou eles, que eles vêm Então eu não estava E o senhor está muito feliz agora? É demais, né? Tudo eu, como meus filhos, minha senhora, tudo feliz A família toda, né? O senhor que tem cinco filhos Todos, nenhum conhecia os tios? Nenhum Um que conhecia, só o meu irmão mais velho que eles conheciam Mas os outros ninguém se conhecia E agora? O senhor pretende, então, segurar os irmãos Não deixar mais fugir, não deixar ficar mais longe? Agora daqui para frente tem que ter contato direto, né? Um com o outro, né? Sempre mais tem contato com ela, né? Que mora no Rio de Janeiro, né? Caso outro é difícil, né? O meu pai mesmo é... Tem quase um ano que eu converso com ele no telefone, né? Que é muito longe demais E a gente faz ligação, né? E caminho antigo, mais no Rio de Janeiro Nós temos contato sempre, né? E agora vocês já estão aí programando Para irem ao Pernambuco Para ver novamente o pai Quanto tempo o senhor não vê o seu pai? O meu pai faz acho que dez anos Que eu não vejo, né? Dez anos, né? Dez anos que ele foi no Mato Grosso, assim Lá no Rio de Janeiro E os irmãos já tinham quase 43 anos O senhor nem conhecia esse irmão aqui do lado? Nem conhecia aquele lá E tem outro que eu não conheço também Que é o Caçul São os irmãos aí de dez... São dez irmãos? Dez irmãos É, dez irmãos E agora o senhor já está conhecendo O senhor está revendo os sete E aí agora só felicidade, família Só felicidade, né? Ela não conseguiu ver ele com vida Então, antes do meu pai falecer, né? Que ele é vivo ainda, graças a Deus Eu prometi a ele dentro do caixão Que eu ia fazer de tudo para localizar o Zezito Que meu pai venha ver ele antes de falecer, né? Que meu pai já está com 88 anos E comecei a buscar o senhor Fazer correntes, né? Campanha na igreja que eu sou evangélica E um dia foi revelado Através de um pastor Eu fui numa vigília Através de um pastor Falou que na hora certa, no tempo de Deus Ele ia... Eu ia encontrar o meu irmão Aí quando foi... Se passou uns dez anos, mais ou menos E eu confiando no senhor Aí um dia chegou o telefone De São Paulo, do meu irmão Edivaldo Ligou para mim Falando que tinha localizado o meu irmão Através de um primo Aí eu glorifiquei o senhor Eu sempre glorifiquei Até hoje mesmo Agora estou glorificando, né? Que tudo aconteceu Por intermédio do senhor, né? E a senhora chora Por ter encontrado o irmão E por ter tido essa graça de Deus? Com certeza Eu choro por ter encontrado o meu irmão Meus sobrinhos, né? E pelas bênçãos que o senhor me deu, né? Que eu pedi esse ano de 2015 Que eu queria rever meu pai Lá em Pernambuco E que esse ano de 2015 Eu conseguisse encontrar Meu irmão e a família dele, né? Que eu não conhecia, meu sobrinho E o senhor me abençoou Eu estou chorando de alegria Pelas bênçãos Porque eu não sou merecedora De tantas bênçãos, né? E esse ano de 2015 O senhor me abençoou muito mesmo Muito mesmo Depois de tantos anos longe Agora a família Silva Não quer mais perder o contato E já planeja reencontrar o pai Em Pernambuco Com os irmãos que ficaram lá O amor e a esperança Serão sempre as marcas registradas Dessa família Que atravessou o Brasil Para reencontrar o José O que é 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 que é